Estreia hoje no Jornal da TV, segunda edição, o quadro Tempo de Esporte. Serão exibidas reportagens especiais mostrando que o esporte, além de saúde, é uma forma de cidadania e inclusão e pode transformar realidades. As meninas do RS da Paz estão um ataque nessas quadras esportivas que ficam na Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. As jogadoras treinam toda semana e tentam afastar a imagem de que o futebol de Várzea seja esporte para homens. Aqui, a história está sendo reescrita com muita garra e bola no pé. Para muitas dessas meninas, a realização no futebol representa a chance de crescer na vida e de buscar outras oportunidades fora das periferias. E o caminho para o sucesso começa em quadra. A reportagem completa que mostra o sonho destas meninas, você acompanha no Jornal da TVE, segunda edição, que começa às 7h30 da noite. Agora o Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje à noite, em Campinas, o Caxias pega o Guarani, disposto a manter a liderança do Grupo B. Já o Juventude, em jogo transmitido pela TV Brasil TVE, sofreu a segunda derrota consecutiva, desta vez para o Madureira, que saiu da zona de classificação. Felipe Augusto aos 20 minutos do primeiro tempo e Gilson, nos descontos da segunda etapa, marcaram os gols do Madureira no estádio Alfredo Giacone. Com apenas 12 pontos em muitos jogos, o Juventude deixou o grupo dos quatro times que passam para a próxima fase, ocupando agora a sexta posição. Na próxima rodada, a última do primeiro turno, a equipe caxiense se defronta com o Mogi Mirim, no interior paulista. Porto Alegre sediou no sábado a segunda edição da Parada Gráfica. A produção independente de artistas de todo o país pode ser conferida no Museu do Trabalho. Quadrinhos, livros, ilustrações, muito da arte gráfica brasileira produzida fora do eixo comercial está aqui. A paixão desse público é pelo material impresso, para todas as idades. Olha o leitor com um mini-livro. O que acontece com as figuras, Benício? Se movimentava. É fascinante. A mostra exibe o trabalho de mais de 40 artistas de todo o país. O que vale é apreciar o material exposto, trocar ideias e experiências, e até produzir um livro na hora, na charmosa máquina de escrever. A gente passa por várias etapas da confecção do livro, que vão desde a construção do texto, que é batido direto da máquina de escrever, passando pelas gravuras, a caligrafia, as ilustrações, e, por fim, encadernação manual e os títulos que são feitos em tipografia. E aí a gente faz esses livrinhos e eles não têm tiragem. Cada um é um exemplar único, com texto diferente, com desenhos diferentes. Cada um é um exemplar único. O público também pode participar de oficinas. A aula aqui é de xilogravura. As pessoas estão vindo bem para experimentar mesmo. É uma proposta bem livre, bem aberta. E é muito interessante o que está acontecendo em Porto Alegre em termos culturais, porque eu fiquei 10 anos fora. Então, essa proposta é muito legal, de agitar a cidade e fazer uma coisa aberta. Nick é um dos organizadores do evento. Ele diz que a feira faz sucesso porque valoriza a produção independente. O Brasil não tinha nenhum evento de artes gráficas nesse estilo de publicação independente, como a parada gráfica. Então, quando a gente bolou um evento desse, para acontecer aqui no Museu do Trabalho, a iniciativa também foi do museu, A ideia era trazer toda essa produção independente que vem de todos os cantos do Brasil e que surge da maneira mais espontânea possível e é super bem realizada e muito interessante. São Leopoldo, uma das principais cidades gaúchas colonizadas por alemães, comemorou no final de semana os 190 anos do início da imigração no Brasil. A cidade organizou uma festa na rua. Participaram representantes de vários setores da sociedade. Veja as imagens. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.